As vezes nem percebemos, mas todos nós cometemos erros quando estamos no trânsito. Mesmo pequenos, esses erros podem ser fatores que contribuem para acidentes, ainda mais quando combinados com outros fatores. Neste filme, vamos ver como algumas atitudes que às vezes tomamos sem pensar, podem ter consequências muito sérias. Neste exemplo, o veículo 1 está trafegando pela faixa da esquerda, que deve ser usada apenas para ultrapassagens. A condutora do veículo 2 está atrás do veículo 1 e tenta alertar o motorista à frente que ela quer ultrapassar. Mas ele não a vê, pois está distraído mexendo no celular. Aí, percebendo que ele não irá deixá-la passar, ela decide ultrapassar de outra forma. Ao tentar fazer uma ultrapassagem indevida pela direita, o veículo 2 não nota que já havia um veículo na outra faixa. E isso quase causa um acidente. Neste outro exemplo, o motorista acaba de sair de um almoço de comemoração com os amigos do trabalho após a finalização de um grande projeto, que levou semanas de muito esforço e dedicação. A combinação de cansaço com o álcool começa a diminuir a capacidade de concentração do motorista. Também na rodovia está este motoboy, que tem uma entrega urgente para fazer. Ele sente o celular tocando e ele decide atendê-lo enquanto dirige, ao invés de fazer o correto e parar em um lugar seguro. Como resultado, além de ter menos controle da moto, sua atenção também está comprometida. Por sorte, o motoqueiro percebe a aproximação do carro a tempo e consegue frear, evitando o pior. Mas a mistura de sono e álcool no motorista, além da falta de atenção do motoqueiro, poderiam ter resultado em um gravíssimo acidente. Os fatores que podem causar acidentes muitas vezes ocorrem fora do veículo, como por exemplo com pedestres que decidem atravessar a rodovia ao invés de usar as passarelas. O risco de caminhar na beira da rodovia e atravessá-la a pé são enormes. A velocidade dos veículos na rodovia muitas vezes engana o pedestre, assim como muitos carros não percebem sua presença até ser tarde demais. A imprudência do pedestre, mais a redução de velocidade do veículo 1 e a aceleração súbita do veículo 2 quase resultam em um atropelamento, que poderia ter sido evitado simplesmente usando a passarela. Quando todos nós fazemos nossa parte para evitar os fatores que podem causar um acidente, aumentamos em muito a chance de ele não ocorrer. Graças ao programa de concessões, a atuação da Artesp e das concessionárias, São Paulo possui hoje as melhores rodovias do país, contendo uma enorme variedade de itens e equipamentos de segurança. Todos voltados para fazer com que sua viagem seja cada vez mais segura e confortável. Faça sua parte também e mude os comportamentos que podem ser fatores de risco. Lembre-se, no trânsito, a responsabilidade é de todo mundo. Vida. Dê preferência. Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. A Tesp. Mais segurança nas rodovias. Governo do Estado de São Paulo.